Muito boa tarde para você que se liga na programação da TV Cidade, também através das nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram e no Facebook. A gente está aqui para trazer informações a respeito de uma operação da Polícia Civil que aconteceu ou está acontecendo desde as primeiras horas de hoje em todo o estado do Maranhão. É a segunda fase da Operação Ostentação que está ocorrendo no Maranhão, Tocantins e Goiás. A Polícia Civil do Maranhão, desde seis horas, está realizando a segunda fase da Operação Ostentação que combate quadrilha de hackers que causou um prejuízo ao Nubank no valor de quase 13 milhões de reais. Estão nas ruas em torno de 280 policiais civis do estado do Maranhão, cumprindo vários mandatos de busca e apreensão nos municípios de Imperatriz, São Luís, governador Nunes Freire, Açailândia, Carolina, São João do Paraíso, também Cidelândia, Davinópolis, Passo do Lubiais, São José de Ribamar. Além de João Lisboa e tudo isso com o apoio da Polícia Civil do estado do Goiás e também de Aparecida no Goiás com o apoio da Polícia Civil do Tocantins. Ao todo já foram presas cerca de 20 pessoas e desde as 10 horas da manhã está havendo uma entrevista coletiva para falar a respeito dessa operação que culminou na prisão dessas pessoas do Maranhão. Só repetindo, prejuízo de mais de 13 milhões de reais a uma instituição financeira só aqui no estado do Maranhão. A gente segue com você, direto dos estúdios.